A nova Picape Ramp começa a ser desenvolvida na realidade virtual, onde a gente consegue trazer as especificações técnicas. Todo o conjunto que a gente pensou na composição desse projeto. Então, robustez, a potência, a durabilidade, capacidade off-road, o conforto, tecnologia e muito luxo. No campo de provas, onde a gente vai validar realmente a integração de todos os componentes, como o chassi, carroceria, o próprio motor. Os testes são extremos. A nova Picape superou todos esses desafios com maestria. Foi conceituada no nosso Tech Center na América do Sul. Com isso, a gente consegue projetar, certificar e entregar para o cliente realmente uma Picape que vai transformar este segmento. É um compromisso que nós fazemos para os nossos clientes, que o poder, a capacidade, não só estará lá por tudo que você precisa fazer, mas também vai ajudar a diferenciar a você-se de todos os outros. É um furacão, literalmente. Vai ter algumas opções de motorização, mas o grande destaque é o motor Hurricane 4. Sem sombra de duas, vai ser a Picape mais rápida produzida aqui no Brasil. Tchau! Tchau!